Está começando mais um programa do IK aqui no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul, também no YouTube, programa inédito sempre a uma da tarde no canal 14, depois tem reprises na terça e na quinta e também você pode assistir o programa em qualquer lugar do mundo pelo YouTube, tudo muito fácil. Estamos aqui na Casa Estofados, na Rua Belen Soares, sempre com novidades. Vamos ao programa, vamos mostrar esse programa em tempos de pandemia, estamos reprisando matérias que aconteceram em anos passados, para você ter uma ideia, quem assistiu, quem não assistiu, lembrar, poder recordar de grandes momentos que nós apresentamos aqui no programa do IK. Vamos mostrar nesse programa, por exemplo, os 15 anos da Banda Voga, o Festival da Galinha Recheada em Rio Pardinho, Musa do Sol, edição 2017, e também emenda Lennon, tudo isso nesse programa do IK. A AgroSandre, ampla loja, ambiente climatizado, estacionamento próprio e mais de 33 anos de tradição em Santa Cruz do Sul. A AgroSandre conta com atendentes treinados e teleentrega para a comodidade de seus clientes. Uma grande linha de rações para animais de pequeno e grande porte, acessórios pet e a mais completa farmácia veterinária da região. A AgroSandre fica na Rua Ernesto Alves, 688, no centro de Santa Cruz do Sul. É, Casa dos Estofados aqui na Rua Belão Soares, sempre com novidades, AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim, na Rua Ernesto Alves. Vamos lembrar, 2017, os 15 anos da Banda Voga. A AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu pet, tudo para o seu pet, tudo para o seu pet. A AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu pet, tudo para o seu pet. A AgroSandre, tudo para o seu pet. A AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu pet. I love it when I'm cruising together You're part of the Vogue band these 16 years Vinicius, founder of you I, Vinicius Evandro, three founders After that, Gilson, Larissa, Cristiane, Camila, Astor, Vando, Cristiane, Regis, Denis, William, Guilherme, Ataíde And now, Robson, especially Candelara, our Wesley Safadão Parabéns Obrigado, Ike Foi um grande prazer, Ike, poder estar aí Os 15 anos da Vogue Recebi esse convite e com toda certeza A gente vem com muito prazer Prestigiar e também fazer parte desse espetáculo E é um prazer porque essa energia que rola com a Vogue Sempre foi uma coisa muito boa Tenho muita saudade E hoje aqui é uma oportunidade pra matar um pouquinho dessa saudade também E tá compartilhando com os companheiros da tia Uma coisa muito emocionante E vai ter grandes emoções aí Começando a festa agora vão ter muitas emoções O pessoal vai chorar eu acho até Que tá muito legal Cara, é sem palavras cara É sem palavras Oi Agora deixa eu olhar o que ele tá escrito aqui 10 anos sem se encontrar Aí tu encontra uma pessoa maravilhosa que me ensinou tudo que eu sei Eu tô tremendo até agora cara Fala Ney É nessa época aqui ó Aqui a gente veio Então era isso O Vinicius foi Muito obrigado aí cara Tchau 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 Quer deixar sua casa ou ambiente de trabalho mais moderno e aconchegante Conheça a Casa dos Estofados Uma conceituada loja de móveis e decoração com a qualidade e diversidade que só a Casa dos Estofados tem Para melhor atender os seus clientes, a Casa dos Estofados conta com uma fábrica própria de móveis, decoração, tapetes e estofados A Casa dos Estofados fica na rua Venâncio Aires, número 425, bem no centro de Santa Cruz do Sul Parabéns pessoal da Banda Vogue, nosso amigo Jonei e toda essa turma bacana aí da Banda Vogue há 15 anos, foi uma grande festa lá na BB Salão de Beleza, Escola de Cabelereiros em Novário, na rua Senador Pinheiro Machado, 771 Alô minha amiga Inesita Estamos aí reprisando grandes momentos que nós já apresentamos aqui no programa Vamos continuar em 2017 mostrando como foi o Festival da Galinha Recheada em Rio Pardinho Olha aqui, olha aí, olha aqui Aí aqui, olha lá, tá bem Beleza? Salinha recheada Olha aí comigo, olha 15 anos Ai, querida Oi, querida Oi, querida Oi, querida Oi, querida Oi, querida Primeiro, um grande agradecimento a ti, querida, porque você faz parte dessa história A Gazeta que deram tanto apoio para resgatar uma das nossas tradições germânicas E é um sucesso que está acontecendo hoje Nessa parte da história você está junto Muito obrigado por ter divulgado a festa E fiquem na nossa companhia Vizinho, você está aqui em Rio Pardinho Pois é, especial, agradeço ao Ike por apresentar aí a nossa grande festa Primeiro festival de galinha recheada nacional E a gente já nota que o sucesso é total, né? Pronto para a segunda ano que vem Vamos para a Alemanha Servos Servos, alegria Alegria você está na festa em Rio Pardinho Parabéns pela comunidade Uma iniciativa inédita aqui Com certeza todo mundo vai gostar Norma alegria Festa da galinha recheada Oh, aqui, oh O meu segundo, está aí O seu está aqui O seu está aqui Olha lá Vamos ver se o seu segundo está aí Aqui na ponte, ó Aê, está fazendo um gol aqui, ó O áureo aparece aqui, o áureo que jogou no galo aparece com a foto lá. Ele é natural aqui. Vamos tentar, porque a camisa está começando, fica bom. Vamos tentar atender todo mundo aí, nos conforme. Está começando a ser servido a viver com o pessoal do galinho. Pessoal, os meus bichos, tem essas duas louças com a camisa do Rio Guardinho ali, ó. Elas vão me atender. Vamos sair aqui, degustar só, só galinha. E aí, essa é a liberada do buffet aí, pessoal, tá? E todo mundo bem-vindo, vai ser um domingo muito bom aí pra todo mundo. Vamos suar um pouco, mas faz parte. Brincos! Bom dia! Que bom ver vocês sempre juntos, aonde tem cultura, aonde tem cultura. que tem prazer. E isso nós precisamos num Brasil, que está tomando recessão econômica, vergonha do nosso governo. Então, mas, pra se alegrar, temos que nós sobressair e fazer força, ser positiva. Porque aí nós atraímos coisas positivas. Joia, Bratinho! Temos aqui um caderno de receitas. Coisa fora de série. O primeiro! Primeiro prato! 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 Mas como é que foi isso? Ah, eu fui na fila de... O primeiro! Já adiantei! O moneto! O moneto tem que virar! Gente, moneto! Isso é feio! Isso aqui não é que nem curva de rio! Olha aí! Paulo Baia! Paulo Baia ainda não chegou. Deve estar chegando. Está dormindo aí? Não, não. Trabalhou um pouquinho da noite, mas está chegando, Paulo. Olha a fila! Olha o pessoal aí pra linha! Olha aí! O meu garotinho! Tudo bem, meu amigo? Bom dia! 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 Cadê a galinha? A galinha está assando no forno! Quantas galinhas a gente tem hoje aí? Quatrocentos e sessenta! Opa! Setenta galinhas! Setenta? Ah, por dez! Não quer dizer! Opa! Olha a galera aqui! Olha aí! Viva a galinha fechada! Bom dia! Bom dia! O que tem no caminhão? Aê! O pessoal carregando a galinha aí! A galinha está no caminhão? Uma correria! Agora foi! Fechou! Proporção! Show de bola o evento aí! Giro tudo! Giro tudo! Vamos embora! Fora para a panela! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou retirar a minha aqui! Ah, o Nazário! Vou retirar a minha aqui! Com certeza aproveitar! Achou o caminho do paraíso! Para levar! Para levar! Para levar! Para levar! Eu vou lá do outro lado agora! Vou sentir para a minha aqui! Aê! Está tudo certinho aí! Olha o pessoal da cozinha! Oi! Estou trabalhando! E aí! E aí! Vem cá! Como é que está a galinha? Como é que está a galinha? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Aí! Opa! Aê! Tu é que pode olhar ali? Aqui um pouquinho está pronto! Duas horas! Duas horas! Duas horas! Já tem! Os outros demais estão tudo para onde? Você é a última! Você é a última jornada! Última jornada! Muito bem! Vem a galinha! Aê! Aê! Olha a cozinha! Tem laranja! Tem! Tem bergamota! Tem banana! Tem salada! Tem... Tem... Tem massa! Tem massa! É Wic! Eu mesmo! É o Wic! E a senhora é a... Irma! Irma! A Irma! Da onde? De Monte Andrés! Veracruz! Gente, olha aí! Tem uma... E aí? É! Isso! E aí? 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 AgroSandre. Ampla loja, ambiente climatizado, estacionamento próprio e mais de 33 anos de tradição em Santa Cruz do Sul. A AgroSandre conta com atendentes treinados e teleentrega para a comodidade de seus clientes. Uma grande linha de rações para animais de pequeno e grande porte, acessórios PET e a mais completa farmácia veterinária da região. A AgroSandre fica na rua Ernesto Alves, 688, no centro de Santa Cruz do Sul. Parabéns, Zé Comunidade de Rio Pardinho, nosso amigo Hard Punk, Zezinho, toda essa turma bacana que a gente sempre encontra em Rio Pardinho. E destacando esse Festival Nacional da Galinha Recheada, que esse ano terá um sistema novo pelo sistema de Dive Troop. O pessoal vai lá e vai ter que buscar a sua galinha recheada para comer em casa. É tempo de pandemia, é isso. Fiz ouvido em Estúdio D, fiz terapia Pilates, na rua Júlio de Castilho, 672, Fundos. Uma equipe maravilhosa, com o comando do Daniel Cruz. Vamos adiante, mais uma matéria para você recordar. 2017, usa do sol na Prainha Candelária. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto